dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos agora suspender a reunião. Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 4.343, 2019, 2 de setembro de 2020. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 1.966, 2020 e avoca a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.966, 2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2021. Autor, governador, Romeu Zema Neto. Em discussão, parecer, opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, parecer, não há nenhum deputado ou deputada inscrito. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, a votação será nominal. Os deputados e deputadas devem votar sim ou não, ou em branco. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Se a presidência também vota sim, fica aprovado parecer. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a participação dos parlamentares, desconvoca a reunião de 18 horas e 15, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.